Fala galera, seja bem vindo nesse novo vídeo, tamo aqui na MIBR, a terceira AW da temporada Vamos começar, tá? Aí eu mudei as minhas proficiências, né? Porque tipo, eu tinha umas lutas como a Quake, né? A Tremor Então, nessa W eu fui mandado na linha 1, no começo E sempre, sempre que você faça esse nodo aqui, tem que começar como ataque pisado, né? Pra assim anular o nodo desse campeão, tá? Esse campeão tem no começo, regeneração E quando ele ativa regeneração, aí ele é não bloqueável, né? Você pode morrer nesse nodo se você não toma cuidado E mesmo assim, com a Tremor, é muito fácil, cara Aí eu esqueci, desculpa aí, mas esqueci de mudar o idioma, né? Do jogo Então, aí eu mudei Eu voltei pro português, né? Porque tipo, se você não entende alguma coisa que eu falo Pelo menos vai entender o jogo, né? O gameplay Então, nessa segunda luta, nós tínhamos que usar o rei, mano O rei do jogo, cara O rei do crime O gordão Nossa senhora, muito bonito Isso aí foi besteira minha Eu caguei Eu fiz merda Eu tenho que falar Essa W de hoje Galera Eu joguei muito mal Pelo menos eu acho Que não joguei Do jeito que eu tinha jogado as primeiras duas W, né? Que joguei muito bem Olha aí Eu já levei dois Doos golpes na cara E A sorte que eu sempre fiquei ativado com o amplificador indestrutível, né? Aí fica relaxado Tipo O rei do crime é muito tanque Então É muito difícil ele morrer mesmo assim Porque Também tenho A A O debuff Então ele me dá regeneração, né? Por causa das proficiências Então Mesmo que eu fiz merda nesse nó Eu quase nem perdi vida, cara Eu O rei do crime É muito 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 bom, cara Se você ainda Não usa ele Eu recomendo muito Começar a usar ele É muito bom Agora Na seguinte luta Eu Estava um pouco Poco nervoso, né? Porque Tipo Nessa luta Eu já sabia Que ele ia pegar regeneração Há quanto tempo? Tipo Mesmo se eu fazer A parar Ou Se eu tirar meu especial 1, né? Porque o especial 1 Ele deixa Degeneração No inimigo Então Aí Se O O Se eu deixar Um debuff Nele Ele vai se ralar Por causa do masoquismo Ok? Ou masoquismo Sei lá Como que fala em português Mas Você viu Eu Tirei meu especial 1 Mas Tipo Eu acho que ele Estava muito longe de mim O primeiro golpe Do Do Rei do crime Deu certo E o resto Não Então Eu fiquei Fiquei muito Muito Nervoso Porque tipo Tirei Tirei a minha guardia Então Ficou Tio merda Cara Tipo Eu tinha suicidas Tinha a metade Só Eu só ativei A proficiência Do Sanguinamento Sangramento Então No começo O rei do crime Purifica Ele Tira Esse Esse Debuff E até É bem melhor Porque meu ataque Fica Melhorado Mas Eu ativei Essa proficiência Por causa do tremor Porque O tremor É muito Muito bom Usar a proficiência Do Sangramento Só Então Tipo O sangramento Acaba Aí Meu dano Fica comigo E a luta É muito Muito mais Rápida Né Porque tipo O esquema Do tremor É sempre Fazer as lutas O mais Rápido Possível Tipo Se você demora Muito Como o tremor Sempre tem chance De errar Alguma coisa Né Então Aqui nessa luta Como o Mr. Negative Foi muito fácil Tipo Estou muito acostumado A MIBR Sempre Que tiver Algum Mr. Negative E Eu ter que fazer Alguma luta Em contra dele A maioria das vezes Eles mandam Com a tremor Então Estou muito Acostumado Já fez Nós Muito mais Difíciles Que esse daqui Deu certo No 93 Sem problema Agora Só estava esperando A meu Companheiro Né Meu parceiro O Ganim Acho que ele Que faz Os As As linhas Né Na AW E Ele foi Matou Aquele modo Sem problema E agora sim Caras Eu tinha que fazer A linha 2 Na segunda Sextal Então Aqui Eu achei Eu achei Que aquela Redução De habilidades De habilidades Achei que Não era passiva Então aí Depois De que Eu Fez A parar Sem querer Eu não Tinha Achado Que Eu ia Ativar Mas Ativei Aí já Não fez Mais A parar Porque Tipo Se ele Reduzir Minhas Habilidades Minhas Proficiências Sei lá Aí fica Mais difícil Então Tipo Depois Depois De fazer Errado No começo Ativar A parar Eu não Fez Mais Outro Até o Final Que aí Também Foi Error Meu Eu não Tentei Fazer A parar Mas Mesmo Assim Eu Fez Acho Porque Os dois O rei do crime E o Abomination Eles são muito Grandes Então acho Que é bem mais Fácil Fazer O A parar Mas foi Errado Agora Nessa Seguinte Luta Eu Amplifiquei O máximo Possível Não por Causa Dessa Luta Daqui Não Por a Seguinte Nossa Senhora A Seguinte Foi Muito Muito Boa Eu Me caguei Eu sou Um cagado Acho Que é o Cara mais Cagado Da MIBR Mas Tá Vamos Fazer Essa luta Daqui Da Maga Maga Suprema Sem Problema Aqui Eu vi Quando eu Fez O Esquivar No Poder 1 Da Maga Eu Já vi Que O Desorientar Que ele Ativava Em mim Era Um Debuff Então Tem chance Do Rei Do Crime Tirar Então Eu fiquei Vou pegar Meu Dominar Muito Mais Rápido E Deu Certo Não Teve Problema Algum Perdi Um Poco De Vida Por Culpa Das Proficiências Suicidas Agora Sim A luta Que eu Tava Muito Cagado Eu Tinha Muito Medo Fiquei Muito Nervoso Agora Vocês Vão Ver Eu Joguei Muito Mais Ok Comecei Muito Bem Porque a Primeira Missão Que o Mojo Deixou Em mim Foi Aquele Que Tem que Asegurar A defesa Para ativar Então É Muito Muito Fácil E Nossa Você Viu No Momento Que eu Tirei Meu Especial Ele Pegou A missão Especial Aí Eu Fiquei Nervoso Ativei Destreza Aí Deu Merda Pegou De novo A missão Especial Aí Foi Merda Peguei Degeneração Perdi Meu Destreza E Peguei Mais Uma Degeneração Nossa Senhora Ele Já Tinha Dois Especial Nem Tentei Esquivar Aquele Especial Dois E Falei No Último Golpe Cara Nossa Senhora Foi Não Eu Já Nesse Momento Cara Eu Já Sabia Eu Já Tinha Meu Com Muito Pequeno Muito Fechado Muito Muito Fechado Aí Eu Falei Tá Deus Pelo amor De Deus Deixa eu Não Morrer Aí Tirei Meu Especial Um Meu Especial Dois Aí Quase Já Tava Ativando A última Missão Dele E Nossa Senhora Ativei Meu Insuperável Peguei Consegui Matar E Me Caguei Cara Foi Foi Muito Muito Difícil Essa luta Daí Complicou Muito A luta Em Contra Do Mojo Porque Eu Não Tinha A Sinergia Da Mister Sinister Né Essa Sinergia Ajuda Muito Porque Tipo Quando O Mojo Tirar O Especial Um Dele Aí Ele Ficava Como O poder Bloqueado Né Então Já Ficar Muito Mais Fácil Mas Tipo Não Tinha Essa Sinergia Então Ficou Bem Difícil Mas O O Bom Que Não Morri Cara Eu Sei Se está Vendo Agora Que Nós Perdeu Essa AW Terceira Consecutiva Cara Não Tem Como Não Tem Como Nós Tinha Essa AW Cara Na Casa Nós Já Ganhar Essa AW Mas Nas Últimas Quatro Lutas Ou Sete Lutas Sete Lutas Acho Que Nós Tinha Nossa Acho Que Nego Do Do Grupo Dois Sei Lá Ou Três Não Lembro Morreram Mais Uma Vez Porque A AW Estava Tide Tá Estava Empatada Sei lá Como que Fala Em português Mas Tava Igual Então Nós Já Ganhar Por Causa Do Tempo Porque A Duração Da Luta Nós Tinha 9197 Segundos Então Eles Tinha Mais De 11k Então Dava Pra Ganhar Empate Sei lá Como que Fala Mas Sim Nós Morreu Mais Uma Vez Os Caras Só Tinha Mais Quatro Lutas No Final Quando Eu Olhei No Resultado E Eles Não Morreram Cara Eles Jogaram Muito Bem Mas Nós Perdimos Por causa De Uma Morte Mano Nossa Terceira Terceira Da Season Cara Começamos Essa Primeira Semana Nossa Perdendo Todas Cara Acho Que Vamos Desse Dese 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 Vamos Pegar Acho Que Platino 1 Platino 2 Sei lá Ah Mano Pelo Menos Eu Joguei Muito Bem Vamos Vamos Ver Se Os Os Caras Da Que Estão Morrendo Sei lá Melhoram Ou Sejam Reemplazados Sei lá Cara Eu Não sei Não sou Oficial Nem Nada Mas Temos 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 Fazer Algo Porque Não Estamos Fazendo As Coisas Corretamente Então Tem Que Mudar Alguma Coisa Seja Pessoas Ou Seja Planejamento Sei lá Mas Temos Que Fazer Algo Se Nós Querer Pegar Mestre Top 3 Acho Muito Difícil Já Para Pegar Não Dá Acho Que Não Dá Mas Mestre Dá sim Dá sim Para Pegar Mestre Só Precisa Até Se Perde 5 6 AW Da Temporada Consegue Mesmo É só Não Perder O Taller 1 O Grau 1 Boa Ok Galera Se Você Curtiu O Vídeo Deixe O Like Se Inscreva No Canal E Até Próxima Vamos Ver Vamos Ver Se A Próxima Nós Consegue Pegar A Primeira Vitória Da Temporada Valeu Um Beijo Nos Queixo Até Próxima Bye